Você vai covidul! O Ê! O Ê! O Ê! O Ê! O Ê! O Ê! imento e o Ê! O Ê! Não, deve estar lá, não! Vamos tirar, vamos tirar! Vamos tirar! Vamos tirar! Não, não, vou trabalhar! Só um salto! Vai, vai, vai! Obrigado. Obrigado. Vai ajustando a mão. Não perde essa pegada. Agora vamos lutar. Deixa a gente tirar as cabeças aí. Vai avançando, vai avançando. Passa a guarda dele agora. Já me esqueça de fazer o queixo dele. Já apertando, já apertando. O queixo. Isso. Bora, bora, bora. Calma. Obrigado, gente. Deixa eu andar na perna. Atualidade, é isso. Isso ae, porra. Bora. Valeu. Valeu, bravo.